Olá pessoal! Nesse vídeo a gente vai tocar o solo da música Bad, do Michael Jackson. É um solo bem simples, ele é tocado no começo e durante toda a música e é muito legal de fazer. Vou fazer mais lento agora. Corda 5, Lá, solta. Casa 3. Corda Ré, 4, solta. Casa 1 e casa 2. E repita a mesma sequência. Música 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 Música